Sabe quando eu vejo que o cara faz muito bem? É você imitar uma pessoa desconhecida, que é o cara da grande família, o Lineuzinho, né? Ah, o Tino, o Tonico Pereira, cara, ele imita um cara que não existe, ó, faz aí, ó É, meu rapaz, é, eu tenho uma história muito boa, uma das coisas Tonico Pereira Tonico Pereira, cara Olha só que a pandemia, são coisas, cara, que é tão... Ah, meu rapaz, são coisas que, cara, às vezes eu sou presenteado, sabe, por alguns momentos da vida É, tava, a Globo tava numa campanha de golpe de celular e não sei o que, ainda tá, ainda faz essas campanhas aí E aí, aí o ano passado, o ano passado, é, chegou um e-mail lá de todo mundo, cara Um e-mail, assim, o cara tinha um Fagundes, tinha Giovana Antonelli Então, eu falei, ó, vai ter uma, vai ter uma, 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 uma reunião aqui Pô, esse negócio aqui me atrapalhou um pouquinho, abriram o PA aqui O que? Abriu o PA? Abriu, hein Ah, tá Ixi, cara, eu sou igual o... Ah, é que fica o... É só abaixar um pouquinho o volume do retorno É, fica o retorno aqui, pra cantar é bom, cara É, pra falar, bicho, eu me perco, cara, é igual aquele menino lá, Senna Igual o Senna Eu tenho, eu não consigo ter o... E aí, cara, é o seguinte, chegou lá o e-mail e falou assim, falou, ó, a gente vai ter uma reunião com o elenco inteiro Da Globo aqui, via Zoom Então, é todo mundo pra falar sobre a segurança Aí, pô, aí entrei, cara, aí eu falei, pô, lógico, cara, pô, tá o Tony Ramos aí Tá aqui no e-mail, cara, não tô no Fagundes, tá todos esses caras aí Eu vou entrar, cara, pô, ele não parava, cara Cara, juro pra você, cara, tinha umas cento e poucas pessoas, assim, tudo famosão Todo mundo, cara, o elenco, aí todo o elenco de humor e tal, tudo mais E o Tony Ramos tentando fazer uma pergunta Ele tava no sofá, ele tava assim Sabe igual o seu pai dele? Ele tava assim, ó, com o bração peludo, tentando mexer na perna e não conseguia Aí ele começou a mandar uma mensagem pra uma pessoa lá, que tava lá Falou, ó, o Tony Ramos tá tentando perguntar Não, cara, peraí, cara O Tony Ramos assim, ó Aí Você não gravou a tela, velho? Não, não gravei Ah, você poderia, hein E o Tonico Pereira também tava O Tonico Pereira tava no sofá Ele deixou o celular bem longe, assim Ele tava com uma regata Tava assim, com o barrigão dele aqui E no fundo tava uma panela de preci Era 11 horas, ele tava fazendo um feijão Ai, meu Deus O Tonico Pereira, cara Como que você não grava o negócio desse? Meu caramba, olha isso aqui E aí Eu preciso de uma informação Isso tudo que você tá falando, a gente vai receber no e-mail? Porra, cara O Tonico tá preocupado com o feijão dele lá, cara A gente vai receber isso aí no e-mail? Não tava Não tinha muita paciência, né? Ó, o cara Vai, vai, vai Ah, então tá bom Ai, cara Cara, maravilhoso, cara Maravilhoso Isso foi quando? Foi ano passado Ai, que maravilhoso Ele não queria fazer aquilo Eu sou uma fã do Tonico Pereira Eu sou uma fã do Tonico Pereira Ai, meu Deus Cada história Ai, meu Deus Maravilhoso Fala, Índio Fala Ele tava emocionado Ele, pra você entender Ele foi o cara que inventou o Pânico Retro Que é um canal meio de corte Só que há 5 anos atrás É, esse era o Pânico Retro Legal Tem que pagar a minha conta de luz, cara Pupa Perdão por isso E agora Agora ele é o CEO deste canal Mas é um cara que sempre foi muito fã do Pânico Ai, eu tô muito emocionado Olha lá Tá vendo? História absurda Ele tava muito emocionado Pra você ver O cara não queria O cara não queria Eu reuniou de mais de uma hora É, cara É, esse merda Enquanto tá fazendo isso O Tony Ramos tentado Maravilhoso Você tá na sala do Zouco O Tony Ramos Imagino Ele tem uma loja de Ele tem De toca No centro da cidade do Rio Com camelô, né Malharia, né Ele vende as peças Ele tem uma confecção Ele mesmo faz a E ele vai lá vender